Os produtores de mel estão aumentando investimentos na safra e projetam uma produção ainda maior em 2021. E sobre essas expectativas, perspectivas para o próximo ano, a gente conversa agora com o José Soares de Aragão Brito, ele que é presidente da Confederação Brasileira de Apicultura. José Aragão, existe algum tipo de mel que tenha mais qualidade que outros? Como é que está essa produção hoje no Brasil? Olha, Suelen, quando você pergunta a qualidade, todos os mel são iguais. O que diferencia são as floradas, são as flores. E por nós termos essa diversificação no nosso país, Brasil, diversos biomas, então nós vamos tendo tipo de flores diferentes com mel diferentes. Mas que as propriedades terapêuticas sempre estão próximas uma da outra. Então, assim, dependendo da florada, você tem um mel diferenciado. Então, nós temos o mel mais claro, o mel da laranjeira, né? Aí você vai tendo outros meios, vai dependendo da coloração, do tipo de florada que as abelhas, naquele momento está acontecendo e as abelhas estão trabalhando. Aragão, e por que existe essa perspectiva de aumento de consumo e de produção? As pessoas estão comendo mais mel? Olha, realmente, por incrível que pareça, Suelen, nós ainda não temos o hábito alimentar do mel. Para que você tenha uma ideia, hoje tem países que consomem uma média per capita em torno de um quilo e meio. Nossa média per capita hoje no Brasil é em torno de 90 gramas, 100 gramas. Você vê que nós ainda não temos o hábito. Para que você tenha uma ideia, se nós aumentarmos nosso consumo, praticamente nossa produção do Brasil hoje em torno de 45 mil toneladas, 45, 50 mil toneladas, ela simplesmente só abastece o mercado local. Então, Suelen, é nesse sentido que nós temos uma perspectiva dentro de um profissionalismo, onde nós pregamos a Confederação Brasileira de Apicultura. Ela tem esse viés do profissionalismo dentro da criação de abelhas, tanto apicultura como meliponicultura. Para finalizar, Aragão, como é que estão os custos de produção e as perspectivas para esses custos para 2021? Olha, são outros, né? Apesar, hoje nós estamos, assim, com um preço ótimo, né? Um preço a nível de apicultor. Esperamos que esse preço se estabilize. E é uma tendência natural, Suelen, de nós termos um aumento de produção. As pessoas estão, assim, vivenciando o dia a dia, buscando mais uma opção. Aquele apicultor que já está no segmento, a tendência dele é crescer, aumentando só os comércios. E novos apicultores irão, né, chegando para desenvolver atividade, que é uma outra modalidade de atividade no campo, que a natureza nos oferece com a disponibilidade do néctar, das flores. José Soares de Aragão Brito, presidente da Confederação Brasileira de Apicultura, obrigada pela sua entrevista. Uma ótima noite para você. Nós aqui agradecemos uma boa noite para todos vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho